Agora, esta oferta aqui está com preço incrivelmente baixo. Olha, vale a pena, quem vier para cá vai aproveitar uma grande negociação. Nós estamos hoje aqui no Automóveis Binário, aqui no bairro de Iriu. A loja está aberta com ofertas incríveis. Começou ontem o mega feirão limpa-pátio do Automóveis Binário, que prossegue hoje até o final da tarde com muitas ofertas alemão. Bom dia, loja lotada ontem. Já começamos amanhã com a loja lotada. É o dia para quem quer trocar de carro. Bom dia. Com certeza, Fábio. Bom dia. Hoje tem bastante ofertas para você. Ontem já teve bastante. Hoje ainda tem um shopping para o cliente vir e conferir os preços na loja. Se quer trocar de carro, quer fazer uma negociação bacana, então vem para cá, vem para o Automóveis Binário. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui no Automóveis Binário para este domingo. Este Citroën C4, câmbio automático. Ele é completão, o ano dele é 2011, por R$ 25,900. Apenas R$ 25,900. Agora, olha só este Focus, Ford Focus. Este é um 2.0, ele é completo. O ano dele é 2009, por R$ 28,900. Olha o preço dele de mercado aí fora. É bem diferente. Ele está com esse preço bacana, porque hoje a loja está de portas abertas neste domingo. Com este mega feirão limpa-pátio aqui no Automóveis Binário. Mais uma super oferta. Ford EcoSport. Esta é uma Freestyle 1.6. Ela está no GNV. É economia para você. O ano é 2012, por R$ 34,900. R$ 34,900. Gostou? Manda mensagem agora. Pega o telefone. Manda mensagem agora para este número que está na sua tela. É o telefone da loja. E também o WhatsApp. Pode mandar mensagem agora. Porque a equipe de vendas do Automóveis Binário, neste domingo, está aqui na loja, esperando o seu contato para fazer para você o melhor negócio. Mais uma super oferta. Citroën Aircross. Este é 1.6. É um modelo exclusivo. 2012 é o ano. Está bem calçado de pneus. Está incrível este veículo. Por R$ 33,900. Só R$ 33,900. Agora, olha só este Ford Fiesta. É o Sedão 1.6 2008. Por R$ 18,900. Apenas R$ 18,900. É para mandar mensagem agora. Para o telefone que está na tela. Porque é o telefone da loja. E também o WhatsApp. E fechar o melhor negócio neste domingo. Porque hoje a loja está aberta, alemão. Com certeza. Pode ligar e mandar WhatsApp no 3278000. Manda mensagem e não perde a oportunidade. Mais uma super oferta. Suzuki Vitara. Esta é uma 4x4, R$ 2.009. Câmbio automático. Bancos em couro. Ela é completaça. Por R$ 36,900. R$ 36,900. Agora, olha só esta outra super oferta no automóveis binário. Hoje, loja aberta até o final da tarde. Toyota Rave 4. É uma 4x2, R$ 2.012. Ela é linda. É completa. Bancos em couro. É top. Por apenas R$ 48,900. Só R$ 48,900. Não dá para perder a oportunidade. Vem para o automóveis binário. Hoje a loja está aberta até o final da tarde. Para fechar as ofertas. Nós preparamos para você. Esta Nissan Livina 1.6. Ela está no GNV. É economia para você. R$ 2.011 é o ano. Por R$ 19,900. Só R$ 19,900. Aqui o telefone não para de tocar. Hoje é o dia para quem quer trocar de carro. Vir fazer um grande negócio. Porque a loja fica aberta até o final da tarde, alemão. Com certeza. A loja é aberta até as 17 horas. Vem tomar um chupinho com a gente. Olha a loucura o telefone tocando aí, Fábio. Hoje é o dia. Vem para cá. Vem para o automóveis binário. Porque hoje tem ofertas incríveis. Esperando por você. Programa Carro Bem 10. Volta aqui na RIC TV Record. No próximo domingo. Todos os domingos. Das 9h30. Às 10h da manhã. Nós estamos aqui. Na RIC TV Record. Com as melhores lojas. E ofertas incríveis. Preparadas para você.